Alô amigos do Rio em Cena, estamos começando mais uma temporada do Quem Encena, que é o nosso quadro de entrevistas com quem encena, com quem apresenta, com quem está em cartaz aqui no Rio de Janeiro com algum trabalho bacana e o retorno agora não poderia ser em melhor estilo, ao meu lado Pedro Paulo Rangel, que está em cartaz aqui no Teatro Poeira com o solo, o ator e o Lobo, e ele vai conversar agora com a gente sobre esse espetáculo no Quem Encena. Bom, Pedro, primeiramente, muito obrigado por receber a gente aqui. Prazer, é todo meu. Pelo que eu li do material de divulgação na imprensa, você diz que é um trabalho gostoso e de se fazer mais difícil. É um misto de textos do autor Antônio Lobo Antunes com textos seus e você interpreta diversos personagens em diversas situações diferentes. Então, o que é mais difícil? O que foi mais difícil? Fazer esse misto, agrupar os textos seus com o do Antônio, achar o tom de cada personagem? Qual foi o maior desafio seu nesse espetáculo? Olha, tudo foi um desafio. O Lobo Antunes é um autor muito conhecido em Portugal e muito pouco conhecido aqui no Brasil, apesar de toda a qualidade que ele tem. Muitos romances escritos, muito premiado. E ele tem, pelo menos, de meu conhecimento, seis livros de crônicas. E nós lemos mais de 400 crônicas pra gente fazer esse apanhado. Eu e o diretor do espetáculo, Fernando Feubert. Isso, a ideia do Fernando, como existem muitas coincidências entre eu e o Lobo Antunes, ele é português, eu tenho ascendência portuguesa, ele é surdo, eu sou surdo também. Enfim, uma série de coincidências que durante o espetáculo vão sendo explicitadas. Aí a gente foi, através dessas coincidências, tecendo uma trama, onde as coisas iam se interligando e fazendo uma linha, uma história, mais ou menos, sendo contada. E chegou um momento que ficou meio paralisante pra mim, porque eu fiquei percebendo, meu Deus, eu vou escrever, vou mostrar coisas minhas ao lado desse homem que escreve tão bem, com tanta qualidade. Aí eu fiquei meio temeroso, mas acabei perdendo vergonha e coloquei textos meus também. A história é essa desse espetáculo. São histórias comuns, a mim e a ele, e com muita memória, muita recordação, muita história de família, coisas engraçadas que acontecem entre os membros das nossas famílias, entre casos interessantes. E assim a gente vai levando o espetáculo, trata disso basicamente. E você consegue colocar ele dentro de um gênero, assim, é um drama, é uma comédia dramática, ou você, aliás, você nem gosta muito de classificar espetáculos por gênero? Não, tem de tudo. Tem coisas emocionantes, momentos emocionantes, perdas, ganhos, tem comédia, tem de tudo. A gente serve todos os pratos que a gente tem. A relação de um homem com os pais sempre foi um assunto penoso, cheio de julgamentos implacáveis, muitas vezes injustos, muitas vezes cruéis, olhando-se mutuamente num âncor de acusados. Quando um amigo de Freud lhe perguntou como educar o filho, Freud respondeu, faça o que fizer, será mal feito. E esse espetáculo está marcando, fazendo parte das comemorações, né, do Pedro, 50 anos de carreira. E como é que você chega nessa marca, assim, como é que você olha pra trás? Você fez mais do que eu esperava? Faltou fazer alguma coisa que você ainda não fez? Qual é o balanço que você faz olhando pra trás pra esses 50 anos? É, quando eu me perguntar isso, quando eu olho pra trás, tem um espelho retrovisor que me remete pra frente. Eu fiz muita coisa legal, faltou muita coisa pra fazer, faltou trabalhar com muita gente, muitas pessoas especiais que eu ainda não conseguia ainda trabalhar, mas eu pretendo trabalhar. E o saldo é positivo, apesar de já houve momentos que eu quis desistir, mas o momento que a cultura passa é um difícil, né, sempre foi difícil, mas agora está um pouquinho pior. Mas eu sou condenado, brasileiro condenado à esperança, então a gente tem a esperança que a gente vai passar por esse momento e outros momentos melhores virão. Tá ótimo. Pra finalizar, convidar o pessoal pra assistir você aqui. Pois não, o Ator e o Lobo está aqui no Chaco Poeira, no Botafogo, de sexta ao domingo, sexta e sábado, às 21 horas, e domingo às 19 horas, e nós esperamos por vocês. Tá ótimo, obrigado, Pedro. Eu te agradeço. Um bom sucesso. Ele fez o convite dele e eu faço o meu pra vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, a Rio Encena TV. O endereço tá aqui embaixo, youtube.c.riuencena.tv. A gente fica por aqui, mas volto em breve. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.